O Bonde Feminino O Bonde Feminino Na Ceará moço só tem gadinha, loira morena perdinha Vou dizer como é que é Dentro do estádio não tá mole, esse é o bonde feminino, Ceará moço só tem filé, com certeza hein Na Ceará moço só tem gadinha, loira morena perdinha Vou dizer como é que é Dentro do estádio não tá mole, esse é o bonde feminino, Ceará moço só tem filé É, o bonde feminino, sacode nos estádios De blusinha e shortinho e um corpo bronzeado Ela chega de mansinho, faz charminho e dá um show Esse é o bonde feminino, as gata da Saramô O bonde feminino, sacode nos estádios De blusinha e shortinho e um corpo bronzeado Ela chega de mansinho, faz charminho e dá um show Esse é o bonde feminino, as gata da Saramô Aí eu tô mandando pra esculaçar, então Sabe porrada no meio do corredor? Tô de ser menino Vamos lá Sabe porrada no meio do corredor? Tô de ser menino Vamos lá Tô de ser menino Tô de ser menino Eu sou da Saramô 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 Eu sou alvinegro Quem manda é o Vozão Sou do mais querido Atual campeão André Cunha quebrado Aleluia entortou Com um gol de Vinícius O leão se calou Com o Preto e o Juninho O Rinaldo nem andou Quando acabou o jogo No verteiro ele chorou Mas não dá pra segurar Campeão foi o Ceará Vamos lá Não dá Não dá Pra jogar Pra jogar Com vocês Já estão ficando louco Não dá Não dá Pra jogar Pra jogar Com o vozão Agora Cadê Teu leão Sou Eu sou da Saramô Eu sou da Saramô Eu sou da Saramô Sou Eu sou da Saramô Eu sou da Saramô Eu sou da Saramô Não se deve mexer com quem está aqui Não se deve mexer com quem está aqui Não se deve mexer com quem está aqui Não, 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 não disse que me vingaria Tem nada 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 Tirando onda Cheio de marra Soando com o Ceará Só que o Aleluia Fez uma jogada Deixando André Cunha no chão Segundo jogo Gol do Vinícius Que acabou com o teu leão Na hora da pirata Foi só disposição A Ceará Moubolada Fez tremer o castelão A carne sacalada Pensou que era assim Agora sendo tetra Quero ver falar de mim Na hora da pirata Foi só disposição A Ceará Moubolada Fez tremer o castelão A carne sacalada Pensou que era assim Agora sendo tetra Quero ver falar de mim Do mono Do mono Foi mal Foi mal Vai Do mono Do mono Foi mal Uh 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 Todo empolgada, na que bancada Achou que ia arrebentar Tirando onda, cheio de marra Suando com o Ceará Só com aleluia, fez uma jogada Deixando André Cunha no chão Segundo jogo, gol do Vinícius Que acabou com o teu leão Na hora da pirata, foi só disposição A Ceará mobolada, fez tremer o castelão A carne sacalada, pensou que era assim Agora sendo tetra, quero ver falar de mim Na hora da pirata, foi só disposição A Ceará mobolada, fez tremer o castelão A carne sacalada, pensou que era assim Agora sendo tetra, quero ver falar de mim Do mono, do mono, do mono Foi mal, foi mal Do mono, do mono, foi mal Do mono, do mono, foi mal Dentro dos estádios ela mostra que é moral, que é moral Na cidade a mais temida o terror da capital É o bom de alvinegro mostrando disposição É disposição, sai da frente seus otários que chegou o furacão É, 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 ela é o furacão Se quiser mexer com ela, se for louco faça um teste É a mais considerada, a maior do norte e nordeste Sacude na arquibancada, ela mostra o seu valor É, bota o terror, minha torcida é foda, o seu nome é Cearamô Agora o bicho já pegou, vai! Cearamô domina a cidade inteira, entre a torcida guerreira Se vir mexer com a toque, vai levar claque e pum, papum, 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 papum Cearamô domina a cidade inteira, eita torcida guerreira Se vir mexer com o vozão, tu vai levar claque e pum É Cearamô que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão Eu sou bozão, eu sou da Seara Amor Botamos o terror E dentro do estágio claro não dá mole não O bonde preto e branco que balança pra valer É vibração, união e poder Mas eu sou alvinegro, o mais considerado E na arquibancada deixa tudo dominado O lema é sacudir e cantar pro meu bozão Sou Ceará, o meu time é campeão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão Eu sou bozão, o teu leão perdeu O bozão que venceu Foi muito humilhado, olha que decepção Quando acabou o jogo começaram a chorar Mas dentro é luxo só quem tem é o Ceará Olha que alegria, era tudo que eu queria Ver o meu bozão ganhando mais uma vez E lá no castelão a Seara Amor que fez a festa É o Ceará campeão de 2006 É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão É a Seara Amor que sacode dentro do castelão Eu sei que eu sou da Seara Amor Eu sei que o meu bonde já esculachou Eu sei nos estádios vem vibrar Então vem torcer Ceará O meu bonde é alvinegro, vê se não esquece Sai da frente que a gente é A maior do norte e nordeste Seara Amor, puxa o bonde para o castelão E você que é preto e branco Vem torcer para o nosso bozão Vem torcer com a gente nas arquibancadas Seara Amor, nos estádios pode crer que a gente sempre afala Eu sei que eu sou da Seara Amor Eu sei que o meu bonde já esculachou Eu sei nos estádios vem vibrar Então vem torcer Ceará Então vem torcer Ceará Ceará Amor é vibração, união e poder Seja em qualquer lugar pro meu bozão Claro que eu vou torcer O bozão é o mais querido em todo o estado Ceará Amor, quando chega pode crer o mais considerado Minha torcida estremece o estado inteiro Eu sei que eu sou da Seara Amor Eu sei que o meu bonde já esculachou Eu sei nos estádios vem vibrar Então vem torcer Ceará Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Seara Amor Eu sei, eu sei Vem vibrar Então vem torcer Ceará Valeu 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 Eu vou mandar Eu não tô de caô Coloca pra galera da Sou É nóis Soy social Social amor Amor Social amor Social amor É nóis que tá V negro mandar em Social amor O bonde a qualquer lugar Seara Amor chegou Estela um atufica Fudeu, dentro do caixa arrebrou Depois tu não reclara, amor, deixa o caixa Dentro do estádio, gente, se aramor mandou sair da frente Trouxe da nota mil, quem foi? Se aramor, pra onde que a tu fica? Tá ligado, tá? Se aramor chegou, está lá uma tu fica Fudeu, dentro do caixa arrebrou Quem manda? O que é salamor? O que é salamor? Quem manda? O que é salamor? Quem manda? O que é salamor? O que é salamor? Amor, outra hora, o PV tá lá Uma hora, será? Cachelão, uma hora Tá tão, bota, bota pra cantar Bota a torcida do Cia pra cantar Bota, levante a mão pro ar Bota, bota pra cantar Bota a torcida do Cia pra cantar Bota, levante a mão pro ar A пока que a tu fica Você se aramor Você se aramor Você se aramor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chearamou colombiano No estilo colombiano Chearamou colombiano No estilo colombiano Os manos Afeganistão As minas Afeganistão Vê se você não esquece Essa é a maior do Nordeste Vê se você não esquece Essa é a maior do Nordeste Não tente combater Com a maior do Estado No estilo colombiano Cearamô vem preparado O bonde é pesadão Os moleque é só relíquio Se mexer com a Cearamô Pode crer vai levar ficha Não adianta que manda é nóis Cearamô só tem resposta Quando chega no estádio Sacode que tira onda Mas eu sou alvinego Mas eu não tô de caô Você tem que respeitar O bonde da Cearamô Pois se você não esquece Essa é a maior do Nordeste Pois se você não esquece Essa é a maior do Nordeste Cearamô colombiano No estilo colombiano Cearamô colombiano No estilo colombiano Vamos lá, vamos lá Cearamô colombiano No estilo colombiano Cearamô colombiano No estilo colombiano Os manos, a veganistão As mina, a veganistão Os manos, a veganistão As mina, a veganistão Vê se você não esquece Essa é a maior do Nordeste Vê se você não esquece Essa é a maior do Nordeste Não tente combater Com a maior do Estado No estilo colombiano Cearamô vem preparado O bonde é pesadão Os moleque é só relíquio Se mexer com a Cearamô Pode crer, vai levar ficha Não adianta quem manda é nós Cearamô só tem responsa Quando chega no estádio Sacode e tira a onda Mas eu sou alvinegro Mas eu não tô de caô Você tem que respeitar O bonde da Cearamô Pois se você não esquece Essa é a maior do Nordeste Pois se você não esquece Essa é a maior do Nordeste Cearamô colombiano No estilo colombiano Cearamô colombiano No estilo colombiano Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Música Pega isso, puxa, tome cuit, a seara moça, dá do seu puxa, sacode gerando o estádio, pode ir, a seara moal, E dentro eu tenho moral É a maior bode que eu alvinegro Mas eu achar a morrer Sou do lado B Pega isso, cê Tome, cê Achar a morrissa Dá com seus bucha Pega isso, cê Tome, cê Achar a morrissa Cuidado seus bucha Sacode jeito do estádio Pode Achar a moral E dentro eu tenho moral É a maior bode que eu alvinegro Mas eu achar a morrer Eu sou do lado B Pega isso, cê Tome, cê Achar a morrissa Cuidado seus bucha Achar a morrissa Achar a morrissa Achar a morrissa Amém Achar a morrissa É Cê É Legenda Adriana Zanotto 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 Tá tudo maior do estado, pra torcer por si Real que negro sai o final, que banca lançar Tá tudo maior do estado, pra torcer por si Sou, sou da Ceará, amor Quem mãe, não, o gozão Está no meu pensamento, tu fiquei Sou, sou da Ceará, amor Quem mãe, não, o gozão Está no meu pensamento, tu fiquei Vamos lá Vamos lá Vai ter, vai ter O gozão já tá no estado, pode A Ceará, boa, medindo e dentro Vai começar, tu é a maior do isão lotado, pra torcer por si Real que negro sai o final, vai balançar Tu é a maior do isão lotado, pra torcer por si Sou, sou da Ceará, amor Gente, castelão Mas o gozão Está no meu pensamento, tá no meu pensamento, teu leão Vamo lá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto